De acordo com as informações levantadas pela nossa equipe de reportagem, eram por volta das 5h30 da manhã desta quarta-feira, quando a Polícia Militar apresentou na delegacia um homem identificado por Diego Fernando Albuquerque Bezerra, de 31 anos. Ele é acusado de ter assaltado um funcionário que estaria na parada de ônibus na Rua A, próximo ao Hospital Geral de Parauapebas. A vítima não quis ser entrevistada, mas contou que estava na parada quando foi surpreendida pelo homem armado com um facão. Ele ainda relatou que após o assalto, o acusado teria saído correndo. Como havia uma guarnição próxima ao hospital, o acusado foi preso em flagrante, a poucos metros do local do ocorrido. Segundo a polícia, o acusado já possui ficha criminal por porte ilegal de arma. Aí você botou o facão nele e passa o celular. Vai perguntar se eu mexia lá com os outros lá. Aí só foi com ele, não mexeu com os outros. Nem. Aí você tomou o celular dele, mediante ameaça, com facão e correu. A polícia chegou a tempo e te pegou. Lá na frente só ia correr.